DDD 33, 99, 111, 14, 43, o que seria de mim nesses 7 anos se eu não tivesse a produção? Ah, seria o quê? Seria uma folha ao vento? Ah, o outro. Esse Gabigol. O que seria de mim sem o Gabigol? No áudio. Ia ficar sem áudio. Às vezes eu fico, né? Almoçando e assistindo o amigo Nico, o fenômeno que balança o leste e o nordeste de Minas. Abraço do amigo Leandro Souza. Esse cachorro tem até sobrenome? Quem é o Leandro? O Leandro Souza é meu amigo locutor lá, ó. Você tá falando que o Leandro é um cachorro aqui, né? Cadê a foto? Ó, Leandro, você não mandou foto. O Leandro Souza, você manda foto do cachorro. Eu achando que o cachorro é que é o Leandro Souza. O Leandro Souza é ele aqui, rapaz, ó. Meu amigo Leandro. Eu vou ser alci, ó. Passa pela rua, super vale. Um abraço, meu amigo Nico, Beto Solício. Tamo junto, Nico. Alô, Leandro. Leandro, esse cara é fera, humilde. Deus te abençoe. É a resenha com o cachorro. Manda o nome do cachorro também, rapaz. É, ele gosta de bebida lá na mania, ó. Não tem um copo d'água no negócio dele, ó. Ó lá. Hã? Pelo amor de Deus. Coloca uma garrafa d'água aí, Leandro. Tamo junto, filho. Próxima. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Nilson. Nilson Gama. Meus parabéns pelos sete anos. Ó, essa parte da foto aqui é toda... Ó, Nilson. Ó, Nilson. Obrigado pelas felicitações. Já vou cornetar. Ó, você podia... Clica lá na sua galeria. Tem assim, uma... Tipo um lápis, não é, Namolier? Clica nele. É editar. Aí tem um quadradinho pra você cortar. Você arrasta aqui, ó. Ó. E põe aqui, ó. Aí você mandava essa foto, isso ia brilhar. Agora você põe um gabigol na foto. Ah, ninguém aguenta isso não, é? Você é o melhor do Brasil. Ziu, ziu, ziu. Aparece aqui na minha casa pra gente saborear um churrasco. E lá tem mesmo, tá? O homem tem a cena, churrasco. Um abraço pra toda a equipe. Tamo junto, chocolate. É... Converse essa aí, Nilson. Ah, converse essa aí, Nilson. O quê, 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 rapá? Tamo junto. Um beijo nessa família querida. Esses são feras. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô jóia. Espero que sim. Parabéns pelo seu dia. E que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Eu e minha família estamos sempre antenados nas notícias. Sou o Sara de Caratinga. Manda um abraço pra minha mãe, Regiana. Ô, Sarinha. Meu dia que ela quis dizer é os sete anos, né? Não, não é meu aniversário, não. Não, Lamoni. Ela tá falando meu dia os sete anos que eu tô comemorando hoje como apresentador na TV Leste. Meu aniversário é de 19. É outro presente. Uma coisa é o presente pra hoje. Até 23,59 eu tô recebendo aí. Alô, Dilma. Hã? Aí, já mandaram o nome da outra... A minha produção é pouco. Manda um abraço pra minha mãe, Regiana. Sarinha, um beijo pra você e pra sua mãe, Regiana. Volta lá a foto do Leandro lá. A primeira foto, ó. Como é que é o nome da cachorrinha lá, Júnior? Luna. Já foram buscar. A produção é... Trabalho pesado, né? Próxima. Próxima. Nico, eu e minha família te desejamos parabéns. Você é muito especial pra todos nós. Deus te abençoe sempre. Somos de Mantena. Alô, é binho. Um beijo pra Mantena, querida. Próxima. Boa tarde, meu amigo de Comércio Felício. Manda um alô pra todos da sua produção, incluindo o Lamoniê. Ah! Deus é mais. Eu gasto tempo do jornal com isso, TV Leste. Eu não aguento, não. Boa tarde, meu amigo de Comércio. Manda um alô pra toda a sua produção, incluindo o Lamoniê. Incluindo o Lamoniê. O Gabigol. Olha lá. Gabigol também na mensagem dele. Ninguém mandou a mensagem pro Nick, que tá comigo aqui. Um mês. Substituindo, né, Nick? E um abraço pro Albuquerque Júnior. Vamos ler de novo. Boa tarde, meu amigo de Comércio. Manda um alô pra toda a sua produção, incluindo o Lamoniê, o Gabigol e o Albuquerque Júnior. Tudo certo. Toca o barco, toca o barco. Aqui é o Tom de Aranóvalo. Tom. Ah, o Tom mandou a foto do sofá aquele dia, né? Hehehe. Hoje ele mandou a foto do ventilador. Ah, o negócio dele é refrescar o apresentador. Tá certo. Tá certo. Próxima. Boa tarde, Nico. Parabéns pelos sete anos. Ah, eu tô novinho, viu? Graças a Deus. Que Deus continue te abençoando muito. Que cena bonita. O abraço da sua equipe em você. Sucesso sempre. Da Gilma de novo, o Rente de Minas. Vem abraçar de novo. Elas gostaram da imagem. Eles gostaram. Já me mandaram ali. Já recortaram lá, viu, Bebiano? Já recortaram os dois me abraçando aqui. Já me mandaram ali. Não, sem beijo. Outra vez você exagerou. Eles gostaram do beijo que nós temos na careca do link. Eles gostaram. Os demais que estão lá dentro queriam me abraçar também. Lá tem o Leoporto. O Leoporto quer me abraçar nada. O País, o Gabigol, o Valber, o Sabugosa. O que mais? O Bebiano, o Júnior, a Rayana, a Marcela, a Dani, o Arley. O Abraão, o Roberto Almas, o Felipe Ribeiro. Todo mundo. Queria me abraçar? Bora. 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 Obrigado. A harmonia chega. Vá. Vá. Viva a equipe. Viva a equipe.